Lá onde moram os anjos, lá onde os santos estão Santos e anjos e arcanjos, na mais perfeita oração Eu te imagino, Maria, perto do sol que é Jesus A suplicar por teus filhos, vergando ao peso da cruz Santa Maria, quanta alegria só de pensar Que estás orando comigo, é que o teu brilho vem do teu filho Eu mãe exemplar, e o Senhor é contigo Por isso eu digo todos os dias, Ave Maria Cuida dos meus pensamentos, ora comigo, Maria Cuida dos meus sentimentos Ora comigo, Maria Cuida dos meus sentimentos Lá onde moram os anjos, lá onde os santos estão Santos e anjos e arcanjos, na mais perfeita oração Eu te imagino, Maria, perto do sol que é Jesus A suplicar por teus filhos, vergando ao peso da cruz Santa Maria, quanta alegria só de pensar Que estás orando comigo, é que o teu brilho vem do teu filho Oh mãe exemplar, e o Senhor é contigo Por isso eu digo todos os dias, Ave Maria Cuida dos meus pensamentos Ora comigo, Maria Cuida dos meus sentimentos Ora comigo, Maria Cuida dos meus sentimentos Sai dos meus sentimentos Boys Legenda dos meus sentimentos